Salve a natureza! Eu sou o Tomás Gilotto e você está no canal do Bicho Paulistano. E hoje nós vamos testar as habilidades caçadoras dos meus queridos ratos. E você deve estar se perguntando, mas o que será que um rato caça? O que será que um rato pode caçar na natureza? Aliás, muitos roedores fazem isso. Eles pegam pequenos animais, geralmente vão ser invertebrados, geralmente vão ser insetos, tá certo? Podem ser moluscos algumas vezes, podem ser outros artrópodes, como por exemplo aracnídeos, escorpiões, por que não? Pode acontecer sim. Se você está duvidando, deixa um rato com fome para você ver. Eu estou brincando, não faça isso, até porque deixar um animal com fome é maus tratos e maus tratos da cadeia, não é mesmo? Então vamos chegar de papo e vamos começar com o vídeo. Eu vou oferecer insetos. E você me pergunta, Tomás Gilotto, onde é que o senhor arrumou insetos? Enquanto a pitanga me lambe aqui, né? Onde é que o senhor arrumou insetos? Pois é, eu tenho aqui uma caixa cheia de grilos, diretamente do Biotério Salsicha. É isso mesmo, o Biotério Salsicha é o meu mais novo parceiro, primeiro parceiro de 2018. E foi lá que eu arrumei esse monte de grilo, também tenebro gigante que são esses bichos aqui, essas larvas que os animais apreciam muito. Então agora a gente vai soltar aqui essas presas vivas e vamos ver como é que é que um rato se comporta numa situação de caça. Nossa, agora eu pareci um repórter, olha só, estou ficando mal. É ok. É, escobido, vamos abrir aqui os grilos. Ah, meu Deus, você está me enforcando. Ai, meu Deus do céu, velho. Pronto, removendo aqui o plástico de segurança, muito importante. E para você acompanhar esse momento, essa caçada de perto, a gente vai ligar aqui nossa parceira, eu apertei o botão errado já, nossa querida parceira que está há tanto tempo, eu não sei nem ligar. Gol Pobre, como sempre, Gol Pobre vai representar aqui dentro do nosso recinto, aliás, já está aqui devidamente instalada. Vamos testar a Gol Pobre. Está testando a Gol Pobre, então vamos lá. Bom, como eu não vou conseguir controlar essa grilaiada inteira, Ah, velho, a propaganda, eu pus o negócio para ser um fundo sonoro legal e a propaganda aparece no meio até aí, velho. Voltou o nosso som ali, inclusive com o Galo Ronaldo de fundo, o nosso tenor aqui de casa. Vamos abrir, então. Está aberta essa grilaiada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outra rata ali, para já deixar aqui de reserva. Estão aqui Amora e Graviola, que fizeram aniversário essa semana, inclusive. Pois é, quem me lembrou foi o Milhouse, meu amigo aí, ele tem que estar com o irmão delas, o Luffy. Aquele rato grande que deixa virar de barriga para cima para coçar a barriga. Dá uma olhada aí no encontro de roedores, no último que eu ganhei o concurso de Miss Simpatia. A Petúnia ganhou, né? Eu só acompanho por ser o pai. Dá uma olhada aí que vocês vão saber, vão entender tudo isso que eu estou falando dos ratos, tá certo? Então, chega de papo e vamos começar. Eu vou pegar essa câmera e vou trazer ela para cá agora, tá bom, gente? Vamos lá. Eu vou tentar não quebrar também aqui. Saiam, grilos! Esses animais também são fascinantes, são presos, mas são fascinantes, hein? Vamos lá, galera, vamos lá. Se não sair, ela vai pegar mesmo. Se puder escolher assim... Aí, agora já é. Nossa predadora aqui já deu um... MOUNTALE MOUNTALE E aí E aí Pois é Os ratos também gostam muito de proteína animal Eles são caçadores por natureza sim E oferecer alimento vivo da forma que eu fiz É uma forma de enriquecimento ambiental Afinal, no recinto, na sua casa Provavelmente o seu pet não vai precisar caçar Fazer um esforço para obter o seu alimento Nesse caso é diferente e eu tenho certeza Que eles gostam, tá certo? Então se você chegou até aqui Manda bala no like, aperta o sininho Também se inscreve no canal para não perder nada Muito obrigado também, Biotério Salsicha Nosso mais novo parceiro E a gente se vê no próximo vídeo Salve a natureza Meu Deus, eu sou da minha porca Tchau 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 Tchau